Festas e Eventos TV Um oferecimento de Mr. Spencer Locação de trajes para festas e casamentos 30266668 A Associação dos Amigos da Criança com Câncer comemorou 10 anos de história com um café da manhã muito especial. Veja só. Em uma manhã de início de outono, a ACC-MS promoveu um café da manhã para comemorar seus 10 anos e apresentar o cronograma dos próximos meses, com presenças ilustres e animação que só o amor à vida pode alimentar. Dr. Marcelo Souza, um dos colaboradores da ACC, está trazendo para Campo Grande novas técnicas no cuidado de crianças com câncer. É um trabalho de muito sucesso, muitas conquistas para toda a população do Estado, para as crianças principalmente, que é o nosso público, de poder oferecer um tratamento digno, um tratamento de qualidade e poder oferecer a chance de cura que antes eles não possuíam, até a gente conseguir estruturar a ACC e também o CETOI, que é o centro de tratamento especializado dentro do Hospital Regional. Miriam Comparin, presidente da ACC-MS, comemora os resultados obtidos nos últimos 10 anos. Hoje nós estamos começando um ciclo de comemorações dos 10 anos da ACC e com grandes resultados. Até eu posso dizer que não estamos no nível de excelência, mas para o Estado de Mato Grosso do Sul, com os 10 anos de trabalho, posso dizer que é um nível muito bom. Das 780 crianças que nós já atendemos e que passaram por aqui, 67% a 77% desses casos já estão fora de tratamento. A ACC é um trabalho muito especial, que quando eu conheci, eu me encantei, e comecei a fazer parte. A presidente Miriam faz um apelo às pessoas que contribuem e às que ainda não contribuem para a ACC-MS. E para a gente continuar o trabalho, porque é impossível continuar o trabalho só com força voluntária, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de doações. E nós sabemos que as pessoas querem ajudar. Então, eu deixo aqui um pedido para as pessoas que já doam, traga mais amigos para a ACC. E para aquelas pessoas que ainda não doam, liga para a ACC no 33254000 e faça a sua doação. Para a gente não perder o que a gente já tem. Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui.